E aí galera? Tudo bem aí? Ó, dá um ué. Tudo bem, então comecei a lavar o churrasco, fazer churrasqueira. Churrasco já tá começando agora mesmo. Cê já sabe o que que tá pegando, hein? Só alegria da boa pra tarde. Não tem tristeza, nós jogamos tudo fora a tristeza. É isso aí galerinha, começando o vídeo aqui ó. O canal, o canal não é meu não, de quem que é o canal? Cê sabe de quem que eu tô gravando isso aqui? Não. Cê tá saro. É? É. Começar pra ela. Só mostra pra ela que vai dar muita alegria. A galera, o que que cê acha? Já passou da onda de começar lá, ué. Pode ir lá. Ó, dá um ué aí pai. Pera aí que eu tô queimando a mão. O que que cê tá arrumando? Gente, eu tô pondo a água esquentada pra cozinhar manjoca. Cê sabe do que é manjoca? De quem que é essa manjoca? Essa manjoca, essa manjoca é do Codorna. Essa manjoca é do Codorna. Essa manjoca é do Codorna. Tem uma manjoca ali também. Tem? Gente, é o seguinte. Agora vamos conversar cedo. Tô pondo a água esquentada pra me fazer uma manjoca, aipim, macaxeira, como vocês quiserem. Porque é o seguinte, aqui pra nós é manjoca. Mas em outro lugar é aipim, em outro lugar é macaxeira, então... E tem manjoca temperada? Vamos fazer uma manjoca temperada no Capricho. Manjoca amarela, porque pra nós é... Manjoca amarela é tudo, viu? Eu vou lá gravar a galera. Você já começou seu vídeo? Ô, já comecei. Cê acredita? Então cê escorre lá pra assistir o vídeo dele, vai deixar o link no canal. Então, já comecei. Rapaz, escreveu... O Silvio é o meu maior incentivador, cê acredita? Ah, é? É, eu vou te mostrar depois, velho. Tem uma galera aqui, eu vou mostrando a galera aqui. Traz carro, eu quero... Ó, deixa eu mostrar aqui. Ó quem tá aqui. Ele não gosta de aparecer, pai. É. Quem? Wilber. Cadê? Só você gravar o Wilber junto. E aí? Ele fugiu. Dá um oi aí, Vini. Gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Cês não sabem o tamanho da minha emoção, não mereço nada disso. São lá de São Paulo pra estar aqui comigo hoje, gente. É grande demais a minha emoção, porque é o seguinte. Cara, sair lá de São Paulo pra vir na festa de um caipirinha nato desse aqui, é muito emoção, viu? Futuro, futuro. Começando a campanha aqui, vereador de pratinha. Todo dia ele manda esse pra mim direto, ele fica mandando. Ó, você ainda queria fazer gumbinho, gente. Aí não. Ele vai ter... Da família vai ter... O meu ele não vai ter, né? Que eu não voto na pratinha. Cê vai ter que inserir o título pra cá. Não. Eu vou virar vereador pra me concorrer com ele. Ó, ia perceber. Que que cê acha? Pode. A diferença é pro seu pai. Seu pai tem mais voto que você aqui. Ó, obrigado, não. Beleza. Seu pai tá mais tempo aqui, conhece mais a cidade. É mais velho também, né? É. É. São mais usados. Cabelo branco. É verdade. Deixa eu ver ali. Tem uma galera ali, ó. Ó, ó, dá um oi aí, galera. Pra onde é isso? É pro canal da Sarah. Eu tô sendo câmera dela. E o oi, amor? Ó, dá uma olhada nos meninos. O que que foi, Kika? O que que foi, Kika? O que que você ainda usava esse macacão? O que que você tá falando, mãe? Eu acho que ela usaria, hein? Mas que é só o alfão da minha roupa. Minha roupa. Minha roupa. Mãe, isso aí é de você ficar em casa, uai. É camisola, né? Camisola. Acho que ela não pegou. Ó, glamour, ó. Glamour. Aí, ó. Gramour, gramour. Peraí, deixa eu falar. É porque a minha sopa tava prestando pijama e ela falou assim, tava horrível. E eu achei que você seria muito conhecida. Pra ficar em casa com a mãe. Eu tô falando nada. Pra ficar em casa com a mãe. Pra ficar em casa com o marido. É bom, é fácil, prático e rápido. Vai ser bom. Ó, tchau, gente. Agora eu vou me ausentar. Tchau, ó. Tchau, tchau. Oi. Duda. Não tá me ouvindo lá, ó. E aí, Carlinho? E aí? E aí, como é que você tá? Vai gravar, não? Vou gravar. Tá com vergonha, né? Vou focar bem na cara dela aqui, que tem um canal e tá com vergonha, gente. Vocês vão lá no canal zoar ele. Como é que chama o seu canal? Fala aí pro povo lá te zoar. Vem crescer fazendo. Vai lá zoar. Vai. Um cara que tem youtuber que não grava? Tá com vergonha? Não, a questão é só lá na roça. É, né? Rodão. Oi, meus lindos e lindos. Gente, agora que eu tô falando oi, porque eu fui me arrumar, fui passar, secar o cabelo. E aí agora eu tô pronta, gente. Música que começou esse vlog. E hoje, gente, é um dia muito especial. Porque hoje é a festa, churrasco, né? De 10 mil inscritos do meu sono. Pois é, gente. Olha que gato que ela está. Olha aí, gente. Gente, olha isso. Quem tá ali? O Diego. Dá um olho ao Diego. Olha aqui o protagonista da festa. Ai, tá escuro, Sobe. Aqui, ó. Pronto. E aí, como é que o senhor tá? Tá emocionado. Tá feliz? Eu não esperava de vir tanta gente que eu era tão assim que podia vir, entendeu? Fiquei muito feliz, gente. Muito mesmo. Gente, agora você imagina, pra mim, o tanto que é, assim, incrível. Porque, assim, claro, gente, eu mostro que é minha família, eu mostro que é as pessoas que eu gosto. Ignora a explicação. Mas, a gente divulga, mas a pessoa só se inscreve se gostar, não é? Lógico. E, assim, imagina. O meu sogro, em menos de um mês, conseguiu 10 mil inscritos. Minha sogra. É verdade, viu, gente? E aí, hoje a gente tá aqui comemorando, né, Sogra? Não tem nem palavra pra agradecer, se eu inscrevi. Meu sogro tá muito feliz. E eu não sei porquê, assim. Não, muito, muito. Porque eu não esperava de eu fazer o meu público feliz, gente. Eu não tenho nada pra oferecer a eles. Então, alguma coisa, óbvio, que ninguém tá se inscrevendo e assistindo por sábado. Alguma coisa que eu não sabia, algum talento que eu não sabia que tava escondido, por certo, tá aparecendo, né? Meu filho, meu filho, grita não. Só tem que agradecer o carinho que esse pessoal tem por mim, entendeu? Não grita não, meu irmão. Minha mamãe tá gravando aqui. Alguém quer falar hoje? Não tem que guardar. Olha aqui, tudo bem? Gente, o João tá animado. Tá cheio de criança aqui brincando, ó. Tá subindo. Então tem que guardar, gente, um pouquinho dessas emoções pra mostrar. É, capoteu o discurso, né, Sogra? É, na verdade isso consegue, né? Acho que... Gente, eu nunca imaginei que eu ia falar assim, comemorando os 10 mil inscritos do meu sogro. Nunca imaginei isso, na minha vida. Eu achei que era uma missão impossível. Porque eu ficava assim, Sogra, abre um canal. Sogra, abre um canal. Ele, ah, não era o jeito pessoal, não. Sogra, abre um canal. O pessoal gosta de você. Abre um canal. Ele, ah, será? Né, Sogra? É, e de repente... Mas eu nunca imaginava. O dia que eu fiz aquele primeiro vídeo, gente, falando com a Lu, lá nós dois, sentados num barranquinho na grama, nunca imaginava. E eu cheguei pra falar pra ela, pra se um dia eu chegar a 10 mil, eu vou fazer uma... Eu vou fazer uma comemoraçãozinha. Nunca pensava que era essa comemoração, gente. Nunca. Quando eu cheguei ali que eu via que é tanta gente, por minha causa, uma festa que eu causei, eu não acreditei. Falar a verdade pra vocês. Não acreditei. Gente, pra você ter noção, uma tia... Eu moro aqui faz um ano. Uma tia que tá aqui, né? Que é o irmão do meu sogro, e é a primeira vez que ela vem aqui em casa. É, é, não. Tá, assim, incrível, gente. Tá incrível. Gente do céu. Foi assim aquela noite, na verdade. Isso. Vamos mostrar o pessoal aqui, gente. Tá me arrumando. A Inara está aqui brava com o Diego, esses dois aqui. Tô tentando brigar com ele. Tô tentando brigar com ele, mas tá difícil agora. Você vai pegar essa cara daqui. Ai, você vai tirar? Não. A Inara, mas o Diego é um caso de amor e ódio. A gente já tinha acabado no casamento. Não vai mesmo. Vai, acho que vai. Olha isso. Deixa eu mostrar aqui. A Eliette tá aqui. Oi, gente. A Marinha também tá aqui. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Quem tá aqui? Olha aqui, Fabianca. Oi, gente. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Oi, gente. Oi, gente. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Oi, Aninha. Tá aqui brincando com as crianças. Willis também. Dá oi, princesa. Dá oi. Dá oi. Dá oi. Dá oi. Tá feliz hoje? Que eu vou de ninguém te brincar. Tá? Eu sei. De quem você tá brincando? O João, gente, tá muito feliz hoje. Você tá brincando muito? Sim. Ainda tem mais um pessoal. Tia Neila. Oi, você também. Angélica. Tia Neila. Aliete apareceu. Tia, fala um oi aqui. Tia Zé. Fala um oi. Oripe. Oripe. Tchitão. Tchitão. Fala um oi, sogra. Oi, gente. Meus meninos. Fala um oi. Oi, Saria. Vai estar lindo? Agora não. Obrigado. Deixa eu ver quem mais. Falta o Junior. Oi, pessoal. Tudo bem? O que mais? Aqui a Tia Leila. Tá aqui. O Silvério, o sogro. Silvio. Fala oi aqui, Silvio. Oi. Tudo bem? Bem, senhor. Vamos lá, mãe. Gente, as crianças estão aproveitando, né? Aproveitando. Quase não tem criança aqui. Muito bom. A Fernanda morreu pra tomar banho? Não. Até agora. Vai lá, sogro. Dá uma chinelada nele. Gente, agora meu sogro vai fazer um discurso no canal dele. Agradecer e tal. Isso é bem legal. Todo mundo aceitou esse discurso, né, Letícia? Sim. Todo mundo tá aqui despertado. Esperando. Os dois vai catar hoje. Oi. Olha, galera aqui. Meu sogro tá ali tenso. Vou fazer o discurso dele. O pessoal tá indo embora já. Fala tchau aí, galera. Tchau. Sogro? Tá morrendo? Tá dormindo? Ou. Tchau, galera. Galera do grupo. Você fala tchau, pai. Tchau, galera do grupo. Tchau, tchau, galera do grupo. Tchau, galera do grupo. Tô tentando esfriar a minha. Tô fazendo um cirílio. Que? Tô com a minha irmã. Isso aqui é seu, não é? É. Deixa eu te esfriar. Quero que eu passei hoje. Sujei tudo a mão. Foi sujar na coisa. Tô abençoe, cara. Amanhã nós volta, tu viu, tá? Bom dia, gente! Tudo bem? Continuando aqui o vlog pra vocês. Agora a gente é umas 11 e tanta. A gente acordou bem tarde, a gente acordou umas 10 horas. E já tô aqui, ó, dando uma ajeitada na casa. Ó, já arrumei aqui. Aqui também já tá tudo ok, ó, tô varrendo. A Ana tá ali lavando a louça. E aqui os meninos estão aqui brincando. Cadê? Acho que o Yuki tá brincando com a Aninha. O que que é isso aqui, Aninha? O Yuki tá brincando com ela. Fala lá, pega lá. Fala pro pessoal o que você fez com o papai. Vai, chega aqui e traz o papai de novo. Vai, finge que você... Vai, fala. Como você falou? Fala. Isso aqui é o quê? Fala, alto. Isso aqui é o suco? Serve pro papai, então. Põe aí pra mim. O Yuzinho tá aqui brincando, né, Yuzinho? Gente, já fiz o almoço, a galera tá aqui já almoçando. E aí, turma, tudo bem com vocês? Ó, gente. Ó, gente. Ó, gente. Ó, ontem, né, comeu tanta carne, mas ontem, ontem sem carne. É, não, mas chega, né, também. Tá só carne, carne, não. Tá muito congelada. E aquele arrozinho com couve ali, eu vou te falar, hein. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. O pessoal já todo almoçou. Acho que falta só você pra almoçar, não é, amor? Mor. 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 Falta só você pra almoçar. É, mas eu comi pão. Deixa eu mostrar pra vocês o que que eu fiz. Acho que nem vai dar pra almoçar na panela que não tem mais. Mas eu fiz couve, mandioca frita, macarrão e aqui tem uma salada de mandioca. Tá uma delícia, gente. Bom, gente, o pessoal já foi embora, só almoçaram. E agora... Olha o que esses dois estão fazendo. O Fabiano tá aqui, mas a Nara. A gente vai lá na fazenda com a... Nara. Mostrar pra Nara. Nara não conhece lá. O que ela vai fazer depois? O quê? Depois vai fazer o quê? Jogar? Fazer uma live. Mostrando a Fernanda, que eu já perdi uma aqui. Porque... Nós faz live todo mundo, o povo pediu pra fazer com o Fabiano. Quem gosta aí de live, eu faço só no Instagram, né? Só me seguir lá. Tem que fazer o meu também. Wilker28oficial. Tem que fazer o meu também. Que esse cara aqui não perde, sabe? Que esse cara aqui não perde pra... Só me seguir lá, gente. Oi. Gente... Ui, meu Deus. Gente, chegamos aqui, né? Agora a Nara vai lá. Conhecer. Ah, é? Vamos lá conhecer. A Nara é gatinho. Não, não. Você já foi na casa da Noel? Não. Não, né? Não. Você é gatinho. Aí a gente passa o olhinho, rapidinho. Dá o gatinho. Entendeu? E ela vai lá, conhecer. É. Primeira vez. Só viu pelo vídeo, né? É. Vamos ver se a gente vai achar diferente. Como sempre, gente. Como sempre vai achar diferente. Não sei. Não sei. Porque fica, tipo assim, a gente imagina outros anos. Aham. Sempre fica. É reto. Só vai reto. A estrada. É, aqui vai ser a estrada. Vocês mostram. Vocês começaram a gravar? Foi daqui? Foi. Ali, ó. Gravei ali. Ali. Só que já tem umas coisas diferentes ali. Aqueles matos ali não tinham. Você lembra do vídeo? Aham. Porque tá chovendo bastante. Aham. Aí. Vai fazer a estrada aqui. Vai passar a máquina. Isso. Aí vai passar a alternativa. Prefeitura. Pra fazer a estrada aqui. Aí. Nós vai ficar, tipo... O que é que faz, Fê? É mato. Eu sou. Ah, Tita. A Tita tá brincando. Eu não sei nada, não. O que você ia falar? Eu lá da casa não. Eu tava caçando sacado pelos coqueiros. Mas vamos ver os coqueiros. É o quê? É mais baixo, né? É só você procurar pelo eucalipto. Ah, é o eucalipto. Dá pra enxergar de longe. De longe, né? Ah, coqueiro não. Coqueiro fica mais pra baixo. Ainda dá a área. Não, mas aqui tem a torre de internet, né? A internet é mais fácil. Não precisa de área hoje em dia com internet. Ouviu, Sara? Que? O que que tá na sua barriga? O que que era? É uma barriga. Ela é o quê? Princesa. Princesa? Princesa? Neném. Neném? Uma princesa, Neninha? Você acha uma menininha? Sim. Essa é a rainha. E você vai ser a rainha? Não, você é a rainha. Não, eu. Ó, pai é o quê? Olha que minha câmera é levinha. E o seu irmão? O João? Pissimi. Pissimi. E o papai? O que que o papai é? É. Não sei. Ei. Não sei. Não, Matinho. Fala do rei antes. Ei. Ei. Eu sou o quê? Ei. 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 Meu amor, a gente tá com os dois cachorrinhos que eram lá de casa, né amor? Ele ficou com dois. E lá em casa tem um, mas ficou com um. Estamos chegando aqui, ó. Vamos ver se é igual ou diferente. Tipo assim, a gente vê que a gente vai achar, né? Pra eles digam uma coisa, aí... Vem um pensamento na outra, né? Mas até a estrada aqui você reconheceu, né? Onde que eu gravei. É. Mas assim, hein? Tá igual. Tipo assim, o curral de sala, a casa e tal. Só que o curral do vivo parece ser maior. É bem pequenininho, né? É. Ah, acho que é porque eu também usei aquela câmera ampliada. Aí dá uma impressão... Com o celular, né? É. Dá uma impressão que é maior. Mas hoje eu tô gravando pela primeira vez com a câmera, porque eu sempre gravei com o celular. Aí aqui não vai fazer a estrada até chegar aqui. Morra alguém aqui ou não? Já. O Lemuel já mora aqui, o tio dele. Eu achei que era só queijera que você falou que era, né? É, né? Ele fez a queijera na varanda. Ah, tá. Ele tirava leite aqui. Acho que ele tinha leite de umas cinco vacas aqui. O Fabiano falou assim que o curral é menor. Do que no Zit. Ele sobe tromboli no fio, ó. Eu quero a porteira igual. É igual? A porteira é o quê? É igual. O banco também é igual. E o patarim também, pá. Já me deu vontade de dormir, gente. O Igor não pode sentar nesse bar que quer dormir? Como é que não vai fazer isso? Esse coqueiro também é igual. É. A larva seca. Não é não, amor? Você queria visitar ela de cima. É, mas é porque é tipo assim... Você imagina bem, assim, um lugar mais alto, eu acho. Vai tirar leite ali? Vai tirar leite ali? Mãe, como é que a gente tem ali? Sei. Pode colocar assim. É na... Árvore. João, tá doidinho com essa casa da árvore. João, tá doidinho com essa casa da árvore. Quero. Vai ficar chique, hein, João? Hum. Quero balançar. Quero balançar não, que vai cair aqui. Quebra meu... Banco. Banco. Ela falou que ia pra você ir lá lavar a louça e tirar leite. Tá bom? Não. A mamãe não tira mais. Aqui. Aqui já vai chegar igual. Igual. O tamanho assim já... Vai galena ali. Aí você deve pintar a janela, né? Nossa janela aqui é bem chique, hein? É. Por favor, repete. Não tem que repetir. Que vocês é prova que semana que vem o mato, esse mato aqui, não vai tá mais aqui. Tá? Que vai tá mais ou menos aqui. Eu vou vir jogar remédio, veneno e tudo. Eu tô sem carro, né? Qual que é a dívida? Vamos embora. Coragem. Vamos embora. Ai que vem, meu. Lá pro ano que vem. Eu vou trabalhar aqui o ano que vem, que esse ano já acabou também, hein? Quer descer? E aí, Nara? O que que você achou? Eu achei que vai ficar maravilhoso depois. Mas assim, tá igual, gente. Depois de três anos trabalhado. Falando que vai ficar, se tava igual nos vídeos e tal. Mas achou só ali e o curral, um pouco diferente. É. Mas aí morre e tá também igual. Mas gente, aqui é muito lindo ficar olhando essa vista assim. É bom, né? Montanha. Imagina que tá sujo. Aqui tá sujo e tá bonito. Imagina que eu estiver tudo limpinho. Sem mato. Não? Tá ótimo. Que bom. Vamos, Fih? Ai, meu Fih, vamos. Mamãe pode pegar, não. Vem. Anda. Vamos, João. Tá com preguiça? Carrega, mamãe. Eu tô cansada. Mamãe tá grávida. Eu tô cansada. Ô, mãe. Você é mais velha. O quê? Você acha pesada? A Aninha fala assim, mamãe, quero colo. Eu também. Ela, você é pesada, né? Não dou conta. Olha, gente, que lindo. Que foi, Fih? Eu quero desmaiar. Que desmaiar? Tá maluco? Nossa, João. Que dramático nem um pouco. Não, vai não, Fih, vai. Dá a mão que eu te levo. Vem. Aí, ó. Agora é só reto, ó. Agora não tem mais morro, não. Vem. Vem, meu Fih. Vai, só mais um pouquinho, vem. Vai, só mais um pouquinho. Aí, ó. Pra você ver se eu for de uma filha. É isso que eu vou pra mim. Passar um pouco. Rá, 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 Rá. Rá, Rá, Rá. Se, você é criadinho? Eu nem sei. Eu nem sei. Não, não. Não, eu nem sei, não. É isso que eu pego, mas eu não. Ai! Ah, que... Não, vai me fazer isso e eu não. Vai que você tem a falar sua defesa, que eu deixei, o Iker nem viu, nem passava isso. Eu passei com a sarim, meu irmão. Que defesa, nem sabe. Mas o que acontece? Conta o segredo, porque todo mundo faz isso, é um pariu, né? Mas escudidinho, né? Aí faz escudidinho, né? É, nossa, você tá gravando a braçada e faz assim que é bom. Pra quem não tá entendendo, a gente tem um vídeo que o Iker pegou na minha bunda e eu falei, eu falei, o Iker, para, senão eu vou falar. Aí ele, aí ele continuou, eu falei, gente, o Iker tá pegando na minha bunda. Não é, Ur? Gente, olha aqui, a Aliette tá aqui fazendo um biscoitinho pra gente, ó. A gente vem cá só falar um oi e a Aliette já vem com biscoito. E o Ori tá fazendo café, ó, ferveu café. Fazendo um cafézinho. Fazendo um cafézinho. Fazendo um cafézinho da hora. O café do Ori é bom, gente. Gente, já chegamos aqui em casa e olha só quem está... Nossa, foi meu cabelo. Olha só quem está fazendo o papá de hoje, meu amor. Meu amor. Olha. O que é o pessoal que eu estou fazendo? Para. Aqui, ó. Carne. Carne. Carne aqui. Eu não quero. Tá gravando. Duvido que você tá gravando. Para, respeita. Oi, gente. Oi, menininho. Tudo bem? Eu não falei oi não. Falou, Fih, é que esse é o vlog de ontem também. Vou jantar. Já falou. Ai, gente. Eu tô tirando que eu tava dormindo. É, né? É, né? Vamos beber assim, gente. Peraí que a mamãe já grava assim, porque eu sou acabado. Vou fazer uma calma. Vou, Fih, perdão. Carne. Arrozinho. E? Feijãozinho. Aí, às vezes, se eu quiser alguma coisa, eu não sei ainda. Tem mandioca frita também. Mas mandioca frita eu não tenho que fritar. Mandioca frita, né? Tipo assim, de cedo já não fica bom. Não tem mais mandioca pra fritar, não. Acabou. Gente, ignora o meu fogão, tá? Que hoje eu não limpei fogão, não. Oi? É. E a Nara tá ali tomando banho, a Fabiana tá a gente tomando vídeo. E eu tava deitada. Agora que eu levantei. Gente, você lembra? Ontem, quando a Nara chegou, eu chamei ela de novo. É a de Fabiana. Oi? Não se lembra, gente. Eu não sei. Minha mãe nem gravou? Não. Só ela que gravou? Ah? Só ela que gravou? Ah, entendi. Lindo da mãe. Gente, vai lá inscrito no canal dela e dá um gostei dela. Da minha mãe, do meu que não vai ter, mas eu não vou fazer outro vídeo. Do meu que não vai ter, mas eu vou fazer outro vídeo. Você vai fazer vídeo de quê? Se eu tiver um canal. Hummm. Já sei o que eu vou fazer. Eu não faço. 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 Verdade. Dormiu. É. Eu comecei dormir. Eu já comecei dormir. Chega pra lá. Gente. 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 Já comecei dormir. E dormi. Já. É rápido, né? Eu sou rápido de dormir, gente. Gente, o João tomou banho e pôs a mesma blusinha aqui. É. Gente, se eu já dormi. Eu já percebo. Eu já dormi na hora. Você é rápido, Rodrigo? Puxou seu pai, né? Deita na cama e dorme. Não deve ser não. Que? Eu tô na hora que eu posso dormir, né? Não é que quando vai pensar. Vai pensar nada. Rodrigo vai arranhar minha panela? Vou não. É só não bater nas laterais. Só no meio. E se você arranhar essa panela, eu vou arranhar a sua cara. Tá escutando, né? Porque... Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Ó. Eu não sou enjoado pra mim, mas feijão... Tem que ser batido. Tem que ser batido. Mas peça que eu bato? Não bato nem. Ele é quilote. Tipo assim. Feijãozinho desse aqui, ó. Tava... Ele foi cozinhado e não sobrou caldo nele. Aí, ó. Ó. Aí fica grande. Ele não tá tão macio. Eu tenho 100% certeza que ele não ia ter cozido mais. Mas... Aí eu gosto, eu gosto. Tem que passar. Ele foi feito pra tipo um tropeirinho. Hum... Aham. Sabe, né? Hum... Gente, já estamos jantando. E aí ficou muito... Ui? Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom, gente. Foi o que você fez. Você falou, né? Aham. Ficou maravilhoso. Ó. Com sarofa. Ficou bom mesmo. Vaca. Vaca. Ficou bom. Ficou bom. Da Friboi. Tá nem conhece. E é uma vaca. Tá receio que é uma vacina. Bom dia, gente. Passando só pra finalizar esse vídeo pra vocês. Que eu não consegui finalizar. Ontem fui tomar um banho. E aí eu deitei e fui dormir. Gente, não aguentei. Cuidado, adianta. Eu deitei e dormi. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, clique em gostei e se inscreve aqui no canal. E é isso. Um beijo. Kim Coleuse. Tchau.